Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom, graças a Deus! Olha, hoje vamos aprender a fazer um vaso? Isso mesmo, um vaso caneca. Eu vou usar um vaso de 5 litros, igual a esse aqui. Muito fácil de fazer, gente, muito fácil de fazer. E são vasos reciclados que duram muito tempo, né? Então dá para plantar e ter várias plantinhas aí em vaso. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, então já deixa o seu like aí para ajudar a fortalecer o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Então, vamos lá! Olha, primeiro, a primeira parte é você recortar esse vaso ao meio. A minha aqui, olha, eu já deixei aqui, já recortei, já fiz. E eu trouxe aqui para mostrar para vocês como foi esse passo a passo que eu fiz. Olha, eu recortei esse vaso ao meio e a parte de cima dessa garrafa, que é muito fácil, né? De fazer, como eu te falei. Você vai recortar aí essa parte de cima. Isso mesmo, usa um estiletezinho, uma facazinha e recorte essa parte e coloque aí do lado. Bom, ótimo, né? Agora, para fixar essa parte aí do vaso, essa asa da caneca aí, para ela ficar fixa, eu usei um arame calvanizado. Isso mesmo, esquentei no fogo os pedacinhos e furei dois furos, fiz dois furos de cada lado e retorci esse arame com alicatezinho por dentro. Fica ótimo, fixa bem, ficou bem fixo mesmo e aguenta até com o vaso cheio de terra, dá para você pegar por essa parte aí do vaso. Olha, quem acompanha o vídeo aí, os vídeos aí do canal, eu mostrei no último vídeo que eu ganhei aqui esse caládio e eu preciso replantar ele. Olha, tem esse outro vaso que eu fiz aqui também, mas hoje não é esse que eu vou ensinar. É o vaso da caneca. Então, eu vou colocar essa planta aqui, esse caládio, nesse vaso e vou colocar mais outra cor de caládio junto. Eu quero fazer um arranjo de caládio com esse vaso. Bom, gente, agora eu vou fazer um desenho aqui nessa caneca, vou fazer um risco aqui, porque eu quero colocar um desenho, um desenho. Eu queria colocar um desenho que combinasse com o branco e ficasse assim, tipo uma caneca mesmo, uma caneca que a gente compra. Aí eu pensei em fazer um desenho de coração, apaixonado, tipo algo assim. Então, eu dei uma olhada, dei uma pesquisada nos desenhos e achei um desenho bem fácil de fazer e prático também. Então, eu vou usar aqui esse coração, eu recortei um pedaço de folha de sulfite e vou colocar aqui, tá vendo? Vou colocar aqui, ó, na caneca e vou pintar, tá bom? Vou passar o risco e mostro pra vocês como vai ficar esse risco pra eu pintar, pra depois eu pintar. Ah, sim, outra coisa também. Eu escolhi o branco porque no caládio, na folhagem do caládio, tem o branco, então eu queria combinar essas cores. Olha, gente, aqui eu já fiz o risco, tá vendo? Eu já fiz esse risco aqui e eu vou pintar agora e trago pra vocês, pra mostrar pra vocês como ficou o resultado da pintura. Olha, gente, já terminei aqui a pintura. Como eu tinha falado pra vocês, né, eu fiz o desenho do coração, coloquei aqui, risquei com... Depois, eu só pintei. Bom, o outro lado também eu pintei, tá vendo? E quais foram as tintas que eu usei? Olha, gente, pra pintar o vaso, eu usei tinta PVA branca, viu? Tinta PVA branca. E pra pintar o coração, eu usei tinta PVA vermelha. E outra muda de outra cor, né? Coloquei duas cores aqui de caládio. O vaso, como vocês já viram, ficou uma graça. E plantado, então... Ah, ele ficou lindo, olha. Olha, a caneca ficou uma graça, gente. Eu achei que ficou muito lindinho. Por quê? Porque é um desenho simples e que é fácil de fazer. Olha, esse desenho aqui foi só... Eu olhei assim e fui passando risco. Ficou muito fácil de fazer. Nesse aqui, olha, eu plantei como... Eu consegui dividir a mudinha que eu ganhei. Tinha duas batatas, então deu pra dividir. Eu plantei essa outra mudinha aqui, nesse vaso aqui também. E o resultado do vaso, né, que eu plantei, ficou assim. Olha, eu gostei bastante do resultado. E tenho certeza que você vai gostar também. Se você ficou com alguma dúvida, é só me perguntar aí nos comentários que eu respondo. E agora eu vou deixar o versículo da palavra de Deus pra você, é claro. E o versículo de hoje está escrito em Salmo 119, versículo 1, que diz assim... Amém! Graças a Deus! Olha, que o Senhor possa estar te abençoando a cada dia. Muito obrigada por você estar aqui assistindo aos vídeos e me ajudando aí nessa grande caminhada. Que Deus possa estar te abençoando a cada dia, você e toda a sua família. Tchau, tchau, pessoal! Fiquem com Deus! Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau, tchau!